A reunião durou algumas horas, o ministro falou, o presidente da república falou sobre encontrar convergência, sobre a maneira como pode ser combatido o crime organizado, sobre como, por exemplo, os estados podem se ajudar de maneira técnica ou com inteligência em estratégias para você diminuir alguns roubos dos básicos até os mais cruéis, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte e tudo mais. Aí, minha gente, teve o momento dos governadores pegarem o microfone. Alguns usaram umas palavras mais amenas, falaram, ó, estamos aqui em convergência, podemos chegar no meio do caminho. Mas tem outros que são, tipo assim, o oposto do presidente Lula e se colocaram totalmente contra a PEC da segurança. Entre eles, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que diz que a proposta é uma tentativa de usurpação de poder e que não aceita seguir ordens da União. Vamos ouvir. Eu sou governador de estado. Eu fui eleito pelo meu povo. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a Câmara em policial meu. Porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito, e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás. Não admito milícia. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível. É uma usurpação de poder. É uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governador.